Onde que eu estou? Ai, que lugar muito assustador, queria ficar na minha casa, ai que medo, que medo, mas que medo, o que que é aqui o meu? Ai, to com medo, ai, respira, respira, ai, que medo, que medo, foi uma casa abandonada? Para dessa, mas essa daqui é, essa daqui é, o que que foi isso? Que medo meu, que medo, ai, acordei, ai, o que é aí, ai, raicinho, ai, essa me ajudou a garrafa sem querer, ai, joguei a garrafa sem querer, Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, ai, essa, essa pedaça, você quer quebrar? Ah, é nada, quem se importa com uma garrafa? Ai, eu vou tipo lá na casa, eu vou tipo lá na casa tch 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 Tch, que medo Ai, é, a casa da Granny, de novo, na... De novo Dor Branny O filme Vou sair a voz breve nos cinemas